Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, aquele videozinho tradicional pra gente repercutir um pouco a escalação do Atlético pro próximo jogo. O técnico Martin Varini ainda não passou a escalação, ainda está refletindo sobre alguns pontos, mas pelos trabalhos que a gente soube que ele acabou fazendo ao longo da semana, dá pra ter uma ideia de qual time o Atlético vai entrar em campo. É um time muito óbvio pro torcedor do Furacão e eu quero começar falando sobre um desfalque que eu considero muito importante, que é a situação do Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel expulso naquele jogo contra o Belgrano, logo no começo do jogo, obrigou o Atlético a jogar basicamente o jogo inteiro sem 11 jogadores e, pô, beleza, atrapalhou, incomodou, enfim. Mas a falta que o Lucas Esquivel vai fazer é incalculável. E nada contra o Fernando, nada contra a possibilidade do Gamarra, nem na possibilidade do Léo Derrick. Mas a impressão que eu tenho em relação ao que o Esquivel proporciona, nenhum desses proporciona. A capacidade criativa, a capacidade de criar chances. O Atlético perde um dos seus jogadores mais capazes de aproximar o Atlético do gol. Os últimos jogos de Copa na Arena da Baixada estão deixando isso extremamente claro. Se você for parar pra pensar, o Esquivel dá duas assistências contra o Belgrano e dá uma assistência contra o Vasco. Então vai fazer uma falta gigantesca. Quero deixar claro nesse primeiro momento que, pô, é uma perda muito grande pro Atlético. Agora a gente vai pro famoso campinho pra gente ir escalando o time. E no gol, eu sempre gosto de botar a camisa azul aqui, né? Mas tem muito mistério o Mikael. O Mikael realmente virou o goleiro titular do Atlético, né? Porque eu acho que em algum momento podia existir até uma dúvida. O Mikael é o goleiro titular do Atlético? Ou o Mikael, ele tá substituindo o Léo Link apenas por uma questão médica, por uma questão clínica? Mas eu acho que essa escalação com essa recorrência que o Mikael vem tendo é muito clara que assumiu o gol de vez. E eu acho que muita melhora defensiva, pequena que o Atlético teve, mas a melhora defensiva tem a ver com o Mikael. Na lateral direita. Assim, eu sei que vai acontecer reclamação, mas eu volto a dizer que eu não consigo ver sentido. É o Eric com a 26. O Eric fazendo esse corredor. O Eric que começa o gol, o bonito gol que o Atlético fez contra o Fortaleza. Então, assim, óbvio que a gente quer que o Eric fique mais atento. Acho que também deu mole no gol do Fortaleza. Acho que defensivamente é muito necessário que a gente tenha um Eric mais esperto no jogo. Mas não deixa de ser titular e, na minha visão, uma melhor opção em relação a Kaique... A Kaique não, a Léo Godoy e Madson. Na zaga pela direita, a tendência é a manutenção do Kaique Rocha. Cara, vocês já pararam pra pensar que já tem dois jogos que o Kaique Rocha não faz merda? Assim, é uma evolução. É um mérito. E o Kaique, ele pode ser muito importante no cenário do jogo aéreo. O jogo aéreo do Racing é forte. Por exemplo, o Racing ganha da equipe do Boca Juniors num gol de jogo aéreo. Ele já usou essa arma em outras partidas nessa temporada ao longo tanto da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, faz gol de jogo aéreo contra o Aspato, quanto no Campeonato Argentino. É tão óbvio. A gente tem que rezar pro Kaique Rocha sair do chão. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu entraria com o Gamar. Eu acho que o Gamar pode ser uma peça mais segura pra um momento ainda de uma instabilidade defensiva muito grande. Mas que o Kaique nos ajude nesse cenário de bola aérea, lá do esquerdo da defesa. Um retorno importante foi poupado no último jogo exatamente pra isso, o Thiago Heleno. Me preocupa, cara, zaga, sim. Me preocupa, eu vou ser bem sincero. Eu não sei como o Thiago Heleno e o Kaique Rocha vão lidar com o ataque rápido do Haas. Eu não sei como o Thiago Heleno e o Kaique Rocha vão lidar com a velocidade de Salas, a velocidade de Roger Martínez, a velocidade de Adrien Martínez, de Carbonero principalmente. É um time muito agressivo pra atacar o espaço. A nossa zaga, eu não sei se ela vai dar conta, não. Eu valorizo muito o Varini, que ele tem convicção no modelo de jogo e ele realmente aposta e acredita no modelo de jogo. Mas uma adaptação pra gente se defender melhor nessa partida ou não, eu acharia um absurdo, não. E acho que se o Atlético quiser dar a bola pro Racing, talvez faça até mais sentido estrategicamente. Na lateral esquerda, eu acredito que vai ser o Fernando, tá? Eu acredito que vai ser o Fernando. Ainda existe uma dúvida, mas o fato do Fernando ter voltado essa semana aos treinos, enfim, depois da torção do tornozelo, eu acho que é o mais provável primeiro. Porque eu acredito que o Léo Derrick muda muito a configuração da equipe, principalmente ofensivamente, obriga o Cano a vir pra dentro. Eu não vejo isso muito como uma possibilidade de você mexer num dos jogadores que tem mais moral com o Martin Varini. E ele até agora não mostrou muito afeiçoamento pro esquema de três zagueiros. Por exemplo, pra entrada do Gamarra. Que eu também não acho uma ideia jogar o Gamarra pelo lado esquerdo, não. Eu ouso dizer que vai ser o Fernando ali na esquerda, no meio-campo. Gabrielzinho. Gabriel tá jogando bem, mano. Puta, o Gabriel tá jogando bem, hein. Gabriel cresce num momento muito importante. Algo que o torcedor do Atlético tem que reconhecer é essa quebra de expectativa que rolou em relação ao Gabriel, incluindo a minha parte. Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu imaginava que o Gabriel não ia ter 20% da contribuição que vem tendo. E vem sendo um jogador que vem sendo importante na marcação, importante no jogo sem bola. Mas um dos grandes méritos do Gabriel vem sendo a capacidade de quebrar linhas. Capacidade de progredir, capacidade de fazer o Atlético a campo, jogar pra frente. O Gabriel é uma grata surpresa, cara. Uma grata surpresa. Um jogador que eu acho que muitos não imaginavam qual seria o real impacto do Gabriel. Ainda mais sem o Fernandinho, né. Porque ainda tem esse agravante. Ainda mais sem o Fernandinho. A gente vai ter 88, Christian, né. O Christian de volta. O Christian está à disposição. O Christian vem sentindo algumas dores, enfim. Mas o Christian está à disposição. A tendência é que volte ao time titular. O debate João Cruz e Christian a gente já cansou de ter aqui, né, bicho. Eu gostaria de ver o João Cruz, não o Christian. Acho que os gols que o Christian faz nas Copas, eles são importantíssimos. Ainda mais num momento que o Atlético precisa de gol. Dá pra dizer que o Atlético precisa e precisa muito dos gols do Christian. Mas, de qualquer forma, eu acho que a contribuição do João, acho que o talento do João, acho que tudo que o João oferece é bem acima da média em relação ao Christian. Mas, de qualquer maneira, a tendência é o Christian que tenha a capacidade de pisar na área que vem sendo seu principal diferencial. Coelho na ponta direita. Eu acho que a gente deveria reconhecer mais o Coelho, tá? Eu acho que os últimos meses do Coelho, eles são subestimados. O Atlético, quando ele apresenta a sua melhor versão, é quando o Thomas Coelho, ele entra e entra bem no jogo. O Atlético sofre quando não tem essa melhor versão do Coelho. Um jogador ligado, um jogador elétrico, um jogador muito competitivo, um jogador de disputa, um jogador que tem muita facilidade pra criar chance, até gol tá fazendo. Então, assim, acho que no sistema ofensivo do Atlético, um que vem levando considerável perigo, muita capacidade de um contra um, Thomas Coelho. Thomas Coelho. Camisa 10, o talentosíssimo Bruno Zappelli. Camisa 10, o talentosíssimo Bruno Zappelli. Que seja mais uma masterclass de Bruno Zappelli. Vem colecionando masterclass, podemos dizer assim. E o Zappelli, ele tem uma característica muito interessante porque ele obriga quase que o Atlético jogue por dentro, porque o Atlético naturalmente vai procurar o Zappelli e o Zappelli gosta de flutuar por dentro, como por exemplo foi aquela chance que ele bota o Canopo na cara do gol contra o Vasco. E o Racing, ele vem sofrendo com gols que o Racing toma dentro do bloco. Então, acho que o Zappelli pode ser uma ponte, o Zappelli pode ser um caminho pra um dos principais pontos fracos, assim, do Racing. Óbvio, além da parte criativa, enfim. No ataque, Gonzalo Mastriani. Puta, bicho, tudo que eu mais quero nesse mundo é que o Mastriani volte a fazer gol, cara. Tudo que eu mais quero nesse mundo é que o Gonzalo Mastriani volte a fazer gol. Alguns já pedem Diório, outros pedem Julimar. Eu sempre vou levantar a bandeira aqui que o Julimar merece uma minutagem maior. Que o Julimar merece ter mais oportunidade, mas acho que até pela ausência do Nicão é difícil você pegar o seu principal ponta reserva e botar na centro avança. Então, que o Mastriani nos ajude com gols e o Camisa 14, Agostinho Canobi, que faça mais um bom jogo, assim. Eu não acho que o jogo contra o Fortaleza do Canobi tenha sido ruim, apesar dos gols perdidos. Óbvio que fica a memória contra o Vasco, mas a cobrança, principalmente em relação a Canobi Mastriani, é que eles sejam mais decisivos. Acho que essa cobrança é justa, assim. Decisivo com gol, decisivo com assistência, decisivo com lance relevante. Mas o quarteto ofensivo do Atlético, ele precisa ter peças que na hora H resolvam. O Atlético, ele tá vendo os apelles fazendo gols em momentos importantes, o Atlético tá vendo o Cueide aparecendo em momentos importantes. Eu acho que falta essa contribuição maior de Mastriani e Canobi. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até amanhã. Ainda vai ter um vídeo no canal hoje, mas até amanhã que aí, live do jogo e tudo mais. Valeu? Tamo junto, é nóis.